Fala Digias Colhidos, tudo bem com vocês? E hoje, um vídeo um pouco diferente, vou estar fazendo uma tier list pra vocês com todos os protagonistas de todas as temporadas do anime de Digimon, tá bom? Do anime especificamente, então não vão ter protagonistas de mangás e jogos de videogame e outras coisas aqui, apenas dos animes, tudo bem? Acho que a maioria de vocês conhecem todos eles. E acho também que a maioria de vocês sabem como esses tier lists funcionam, né? Então a gente tem vários ranks aí e eu vou estar colocando eles aí divididos e tudo mais. O ponto, galera, é que eu não acho que nenhum desses protagonistas seja ruim de forma alguma. Eu adoro todos esses Digimons. Então, eu vou me focar lá no S e no A e eu vou estar separando ali, né, entre esses dois, mostrando pra vocês, porque eu acho que alguns deles são um pouco melhores do que os outros. Então, antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Então, galera, eu vou estar analisando esses Digimons pra estar fazendo, né, essa lista aí, né? Pelo que eles passaram dentro de cada uma das histórias, né? O que eles realizaram dentro das suas aventuras e se eles foram personagens bem desenvolvidos e o que eles fizeram junto com seus escolhidos e coisas do tipo. Então, não tem muito a ver com esse Digimon é melhor do que o outro e sim como esse Digimon trabalhou dentro daquela história. Tudo bem? Só explicando pra vocês. Então, eu vou estar começando pelo Agumon de Digimon Adventure. E não tem só ele aí, né? Tem o Agumon de Digimon Adventure 2020 também. E esses vão ser os dois primeiros. Então, existe uma comparação a ser feita aqui. Porque o Agumon de Digimon Adventure original, na minha opinião, ele é um dos melhores Digimons mais bem trabalhados, né? Que acompanharam um protagonista de Gia Escolhido, né? Até hoje. E eu diria isso pra vocês porque você consegue perceber o quanto o Agumon melhora como personagem durante toda a história onde ele vem aparecendo. E, de certa forma, é até meio injusto com outros protagonistas. Porque o Agumon, esse Agumon do Digimon Adventure original, já apareceu em um monte de filmes, um monte de temporadas, um monte de coisas. Mesmo assim, dá pra gente perceber. Por exemplo, eu vou lembrar vocês de quando esse Agumon conversa com o Black War Greymon. Essa é uma das cenas mais marcantes de qualquer temporada de Digimon, na minha opinião. Ele precisava conversar com o Black War Greymon pra entender o que estava acontecendo. E eles acabam meio que se entendendo, né? Depois de batalhas e tudo mais. Na forma mais fraca que o Agumon conseguiu se encontrar com o Black War Greymon, como o Agumon mesmo, ele tem uma conversa com ele. Eu acho que aquela cena faz dele, na minha opinião, um Digimon, um personagem, Rank S, aqui, Tier S. E por isso ele vai ficar aí nessa posição. Daí, no caso do Agumon do Digimon Adventure 2020, eu não acho que ele seja um personagem ruim, digamos assim. Eu acho que ele é um bom Digimon. Eu acho que ele trabalha de maneira muito legal dentro daquela história. Ele ajuda o Taiti da mesma maneira. E ele luta muito bem. Mesmo assim, eu acho que dentro daquela história, ele teve muito menos desenvolvimento do que o Agumon original, o Agumon do Digimon Adventure de 1999, teve. E por isso, mesmo que eu considere ele um ótimo Digimon, eu vou estar colocando ele aqui no A, não no S. E eu acho que fica legal dessa maneira. Então, ambos meio que representam a mesma coisa. Mas eu acho que o Agumon do Digimon Adventure original foi bem melhor e mais trabalhado e tudo mais. Ele evoluiu bastante, né? Não evoluiu com as suas evoluções, mas sim evoluiu como personagem dentro daquelas histórias. Mas vamos continuar. Em seguida, eu vou ter o Flamon. Flamon sendo o protagonista de Digimon Frontier. De certa forma, né, galera? Ele era, mas foram as outras formas dele que apareceram durante a maior parte daquela temporada. Porém, eu considero o Flamon um Digimon protagonista Rank S. Por quê, galera? Porque ele não é exatamente apenas o Digimon. Ele é o personagem principal daquela história. O Takuya e o Flamon são basicamente a mesma coisa, né, dentro daquela continuidade. E eles se transformam, né, no Agnimon, no Burning Greymon e etc. Quando o Takuya se transforma no Flamon, a gente percebe que eles são basicamente a mesma coisa. Eles representam a mesma coisa, né? O Takuya era o Digimon e o Digimon era o Digi Escolhido. E por isso, todo o desenvolvimento do Digi Escolhido dentro daquela história é basicamente o desenvolvimento que você encontra pro Digimon principal. Sendo ele o Agnimon, sendo ele o Emperor Greymon e etc. Ele continuava sendo o Digimon principal, tudo ao mesmo tempo. Por isso, o Flamon representa tudo isso muito bem. Sendo ele um dos Digimons melhor desenvolvidos na história de todas as temporadas do anime de Digimon, na minha opinião. Então, mesmo assim, né, a gente não vê ele muito, mas lembrando que ele era o Takuya, basicamente. Então, pra mim, ele fica aí lá no S. E a gente continua. Eu vou ter, então, o Vimon e o Vimon eu vou colocar no Rank A, junto com o Agumon de Digimon Adventure 2020. E por que isso, galera? Eu acho que um dos pontos que não faz o Vimon ser Rank S é o fato de que, junto com ele, que era o protagonista, basicamente, de Digimon Adventure 0, dos protagonistas da primeira temporada. Ou seja, o Agumon e o Gabumon, etc., continuaram na história. Então, o Vimon tava sempre junto com o Digi Escolhido dele, que era o Davis. E ele ajudava, e ele batalhava, e ele teve evoluções muito incríveis. Mas, como desenvolvimento de personagem, eu acho que o Vimon, ele é muito, por exemplo, parecido com o próprio Digi Escolhido dele. Ele é muito poderoso, ele luta muito bem, as evoluções dele são super legais. Mas, você não encontra uma evolução de personagem, uma evolução de personalidade pro Vimon, tão grande quanto você encontra em outros Digimons, que apareceram, por exemplo, no Digimon Adventure original. O Agumon, por exemplo, que ficou em Rank S. Então, eu acho que o Vimon é, sim, um ótimo Digimon. Eu gosto muito das evoluções dele. Eu acho que ele, junto com o Escolhido dele, eles trabalham muito bem juntos. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele seja um dos personagens mais bem desenvolvidos como Digimon. Por isso, eu acho que ele ficar ali no ar já tá muito bom, e a gente continua. Chegamos a Digimon Tamers com o Gilmon. E o Gilmon, galera, é também um dos melhores Digimons que já foram criados como protagonista. Não só ele traz todo aquele desenvolvimento de ele ser um Digimon do atributo vírus, e ele sair fora do controle, e o Escolhido dele não sabia como lidar com essas coisas. O Gilmon acaba se tornando um problema, muitas vezes. Eles têm que lidar com isso, e é bem difícil. A gente tem até transformação das trevas pro Gilmon, algumas vezes. Mas, eu acho que também ele traz nele muita coisa que é importante pra aquela temporada. Até a marca do perigo digital que ele tem no corpo dele é incrivelmente importante. Pra tudo que acontece lá, o Gilmon acaba se tornando ainda mais incrível, se vocês pensarem bem. Quando você chega no final da temporada, e ele se torna o Galantimon, o Duquemon, que é um dos cavaleiros reais. Dentro daquela temporada, os Digimons precisavam se fundir com os Escolhidos, pra eles chegarem a um nível maior. O que se torna também um ponto muito positivo pro desenvolvimento do Digimon. Eu acho que no começo da história, o Gilmon era um Digimon que precisava ser muito bem trabalhado. Porém, quando a gente chega no final de Digimon Tamers, e nos filmes e tudo mais, a gente vê que o Gilmon melhorou muito. A gente vê, a gente observa nele isso. O que é muito legal. E todo esse desenvolvimento dele ter superado esse lado vírus dele, de certa forma, que trouxe muitos problemas, junto com o Escolhido dele. Eu acho que foi fantástico. Toda a trama de Digimon Tamers, basicamente, girava em torno dessas coisas. Por isso eu acho que o Gilmon, representando tudo isso, e trazendo muitas novidades pra franquia Digimon, merece ficar no S. Mas a gente continua. Chegamos então ao Agumon de Digimon Savers, do Digimon Data Squad. E tirando o nome Agumon, ele não tem quase nada parecido com os outros Agumons, porque, diferente dos outros, que eram parceiros e amigos e tudo mais, dos Escolhidos deles e cuidavam deles, esse Agumon foi um Digimon que precisou sobreviver, basicamente, a algumas coisas na aventura dele. Ele luta bastante. Não é à toa que ele tem essas luvas e tudo mais. Até pra ele encontrar o Escolhido dele, e eles se tornarem parceiros, foi necessária uma luta entre os dois. Então, eu acho que ele é bem diferente. E ele é bem forte graças a isso. Porém, eu acho que a única coisa que não faz esse Digimon ser ainda melhor como protagonista é o fato de que o parceiro dele, o Escolhido dele, é fantástico. Ele é o ponto principal da história de Digimon Savers. Então, todo mundo que lembra, Digimon Savers, Digimon Data Squad, lembra na hora do Marcos, lembra na hora do Massaru. Ele é importantíssimo pra aquela história. Ele é tão brilhante dentro daquilo, que o Digimon dele acaba sendo apenas um seguidor pra ele, muitas vezes. Então, eu acho que é por isso que esse Agumon não fica no Rank S, na minha opinião, apenas no A. Ele continua sendo muito legal, mas eu acho que se fosse uma Tier List pros Escolhidos, o Massaru teria ficado em S aqui. Mas, continuando. Em seguida, eu vou ter o Gamamon de Digimon Ghost Game. E eu vou colocar ele em Rank S aqui, porque eu vejo nele um Digimon muito parecido, numa situação muito parecida com aquilo que a gente vê no Gilmon. É o tipo do Digimon, do personagem, que ele acaba crescendo demais durante a história. Então, a gente vê um Gamamon lá no começo e outro lá no final da temporada. E não só essas coisas, mas também o fato de que o Gamamon tem várias evoluções diferentes. E se a gente considerar que toda aquela parte do Gulus Gamamon, todas as vezes que ele aparece, é sempre o próprio Gamamon junto com ele, parte do Gamamon todas aquelas coisas, que faz com que a história se desenvolva mais ainda, mesmo que a gente tenha um monte de Digimons, com um monte de coisas diferentes que estão acontecendo em um monte de episódios, o ponto principal era o Gamamon. O ponto principal era o Gulus Gamamon. O tempo inteiro era sempre ele. A gente estava esperando para que isso acontecesse, para que o Gamamon ficasse furioso, para que ele se transformasse, para que ele evoluísse. Esse era o ponto principal da história, se vocês pensarem bem. E por isso, não tem como não colocar o Gamamon em Rank S, na minha opinião. Mas, vamos continuar. Temos, então, o Gamamodramon, protagonista da parte final de Digimon Cross Wars, do Digimon Fusion, e eu vou colocar ele no Rank A, basicamente pelo mesmo motivo que eu coloquei o Vimão no Rank A. Porque ele chega como protagonista para a parte final de uma história, que já tinha começado com um outro protagonista, e esse outro protagonista que teve muito mais episódios era bem mais conhecido. Então, no caso do Vimão, foi o Agumon, e no caso do Gamamodramon, foi o Shoutmon. E o ponto é que, no caso do Vimão, ele teve uma temporada inteira para ele ser desenvolvido como personagem. No caso do Gamamodramon, não foi nem isso. Foi só a parte final de Digimon Cross Wars, que não teve tantos episódios assim. Então, o Gamamodramon tem evoluções muito legais. Ele tem várias fusões muito legais com outros Digimons. Ele tem toda aquela história com o Gokumon e a Sanzomon e tudo mais, que eu acho bem interessante. Ele tem uma conexão muito forte com o Shoutmon, onde o Shoutmon era meio que um mentor para ele, de certa forma. Então, o Gamamodramon é sim um ótimo Digimon protagonista, mas eu acho que ele não teve tanto tempo assim para ser desenvolvido. E pelo fato de o Shoutmon ainda fazer parte da história, ele pegava um pouco do brilho de tudo aquilo, do protagonismo, digamos assim. E por isso eu acho que o Gamamodramon vai ficar apenas no Rank A aqui. Tudo bem, galera? Então, a gente continua. O próximo é o Gatimon, protagonista de Digimon Universe. E eu acho que o caso dele é bem parecido com o do Agumon, de Digimon Savers. Onde você tem um Digimon que é muito legal, que tem evoluções muito incríveis, como o Gaiamon, por exemplo, que seria o nível Mega dele, com lutas pela justiça para proteger os outros Digimons e os outros humanos e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, toda a história de Digimon Universe coloca os protagonistas humanos como os verdadeiros protagonistas. O Haru, por exemplo, que seria o parceiro do Gatimon, é colocado como literalmente o protagonista que foi escolhido desde o começo da história. Então, todas as coisas que acontecem dentro da história de Digimon Universe tem muito mais ligação com as histórias dos humanos protagonistas do que os Digimons protagonistas. O Gatimon, por exemplo. Esses Digimons estão lá para ajudarem os humanos a alcançarem os seus objetivos, a resolverem os problemas e derrotarem Digimons e por aí vai. Porém, é a história dos protagonistas que é o principal, né, no final das contas. E por isso eu acho que o Gatimon é um Digimon muito legal, mas ao mesmo tempo ele poderia ser ainda melhor se ele tivesse a história tão bem trabalhada quanto os humanos que apareceram em Digimon Universe. Mas, continuando. E finalmente chegamos ao Shoutmon, que é o protagonista de Digimon Cross Wars, do Digimon Fusion. E vocês percebem aí que mesmo que eu já tenha falado do Gamo Dramon, que foi outro protagonista para Digimon Cross Wars, o Shoutmon ainda vai ser visto como o protagonista de toda a temporada Digimon Cross Wars. Sempre. É como todo mundo enxerga o Shoutmon. O que é bem interessante. Porém, galera, o Shoutmon, na minha opinião, é um dos melhores Digimons protagonistas que já foram criados para qualquer história de Digimon. Isso não fica apenas nos mangás. Ele é um dos melhores mesmo, de tudo. E eu digo isso, em primeiro lugar, porque ele tem uma personalidade muito, muito forte. Ele luta muito bem. As transformações dele são super legais. O fato de que todas as fusões que acontecem, que são as evoluções daquela temporada, são fusões que levam o nome dele, já colocam ele como protagonista o tempo todo, basicamente. Os outros Digimons que se unem ao exército dele, estão se unindo ao exército dele. Ponto final. O Crossheart, que é o exército lá, que o Taiki e o Shoutmon comandam, tem a marca com a cara do Shoutmon, basicamente. Isso já é coisa de protagonista. Porém, eu acho que o ponto principal do Shoutmon é que ele tem o seu próprio sonho. Ele persegue o seu próprio sonho. E isso é diferente de todos os outros Digimons protagonistas. Você pode comparar isso com todos os Digimons que apareceram nessa lista? Mesmo, o Shoutmon tem um próprio sonho. Ele quer se tornar o rei do mundo digital, o rei de todos os Digimons. E ele realmente consegue fazer isso. Isso é mais do que todos os outros Digimons que apareceram aqui. Então, normalmente, o Digimon protagonista, ele evolui, ele se transforma, ele ajuda. Ele tem algum desenvolvimento como personagem, mas o objetivo principal dele é ele apenas evoluir para ajudar o seu escolhido, para resolver problemas. No caso do Shoutmon, não é só isso. No caso do Shoutmon, as evoluções dele são a união com todos os amigos dele. Mesmo assim, ele continua sendo o principal dentro dessas fusões. E tudo isso para que ele realize o seu sonho. Não é o sonho dos protagonistas humanos, de nenhum deles. O sonho é o do Shoutmon. Inclusive, o próprio escolhido dele, que é o Taiki, que é um dos melhores Digi escolhidos que já foram criados para a franquia Digimon também, quer estar ali para ajudar o Shoutmon a realizar o seu sonho. A melhorar o mundo digital, para que ele se torne o rei do mundo digital. Então, tudo isso faz com que o Shoutmon mereça o Rank S com toda a certeza. E seria até mais alto do que isso, mas como esse é o nível máximo, eu acho que o Shoutmon fica muito bem aqui. Então, galera, esses são os 10 Digimons protagonistas para os animes de Digimon que nós tivemos até hoje. E eu fiz aí, né? O Rank S e o Rank A para todos eles. Eu não vou colocar nenhum deles no Rank B, porque eu acho que todos eles são muito legais. Eu gosto de todos eles como Digimons. E eu acho que todos eles têm partes muito importantes e muito especiais. Então, eu quero saber qual é o seu Rank, qual é a sua Tier List para os Digimons protagonistas. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Digia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.